Segundo o boletim divulgado pela Fundação Municipal de Saúde, Rio Claro teve um aumento de 109% de novos casos de Covid-19 na comparação da última semana com 14 dias atrás. A ocupação de leitos subiu ligeiramente, de 11% para 15%. Não é só o Covid, todas as doenças respiratórias estão aumentando, estão explodindo, especialmente entre crianças, mas o Covid tem essa questão também de periodicidade e assim como vão aparecendo as novas variantes, de quando em quando a gente tem uma nova onda, um aumento de número de casos pela Covid é o que a gente tem percebido. E o principal combate aos sintomas mais graves, a vacinação não está avançando como deveria. Uma quantidade considerável de pessoas ainda não completou o esquema de imunização e com isso o aumento de casos preocupa. Quando a gente olha os faltosos que não completaram o esquema vacinal, quer dizer, não tomaram nem a segunda dose, a maior quantidade é entre as crianças. O uso de máscara no estado de São Paulo deixou de ser obrigatório em março, porém agora com o aumento no número de casos de Covid-19 e síndromes gripais, a proteção passou a ser vista com mais frequência nas ruas. E a orientação é justamente essa, tentar se proteger principalmente diante de novos riscos. Eu acho que ela protege tanto pela Covid-19 quanto pelas outras gripes, resfriados também, né? Então eu falei que eu não ia deixar de usar não, eu vou continuar usando, o tempo que der certo eu vou continuar usando mesmo. Na maioria dos meus colegas sou mais eu que estou usando, mas eu também uso por causa da questão, né? Que o vírus ainda está em circulação, ainda tem a gripe, também está tendo crescente, né? Tem que se prevenir, mesmo tomada a vacina a gente tem que se prevenir sim. Eu estou em um lugar aberto, então tudo bem, mas eu estou em algum lugar fechado, né? Eu sempre estou com a máscara em mãos, porque a gente ainda tem medo, né? Então a gente não sai assim quase de casa, se a gente sai e vai para algum lugar, máscara. Os especialistas apontam que o momento não é de desespero, mas sim cautela. Sempre tem aquelas pessoas que, se elas tiverem contato, ou seja com o Covid, ou seja com a influência, elas vão desenvolver os casos mais graves, por questões individuais, ou então porque não mantiveram a vacina em dia, e o título de anticorpos, a quantidade vai caindo, então é essa necessidade das pessoas estarem atentas, porque a pandemia está sob controle, mas não acabou. Então, vamos lá.